e salve rapaziada vou fazer um teste aqui com a opção de menu de gps da gopro ativada e ela não nos dá né algumas opções aí de criar um mini mapa do nosso trajeto vem força G companheiro de estrada aí ver algumas opções interessantes de mapa então bora lá testar E aí Caramba e aproveitar um pouco dessa ultrapassagem aqui só para comentar aqui a única problemática é que você vai ter que exportar o vídeo duas vezes a primeira vez você vai ter que abrir lá no programa da da própria gopro né no quick vai ter que aplicar as opções de gps e exportar aí sim você vai levar para o seu editor de vídeo aí é chato isso mas fazer o que né a hora lá ae e e e e e Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lembrando que, ultrapassagem né galera, e alta velocidade, apenas com segurança. O mínimo possível, sempre consciente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então a gente pode ter esse luxo. Vamos lá. 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 Que não vale a pena você se arriscar por 2 ou 3 segundos e tentar ganhar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tá ligado 101% na estrada. Vamos lá. 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 Criançada. Goste. Incrível. Será que o melhor mecânico da região vai estar em casa? nosso amigo Kleber. Bora lá. Ah Eu acho que a gente vai estar dentro do horário do café da tarde, vai dar muito certo Eu acho que a gente vai estar dentro do horário do café da tarde, vai dar muito certo Melhor do que partir é chegar, então missão cumprida Eu acho que a gente vai estar dentro do horário do café da tarde Eu acho que a gente vai estar dentro do horário do café da tarde Como a gente vai estar com esse caminhão pesado aqui na frente até, lá na frente Então eu vou me despedindo de vocês aqui Se vocês de alguma maneira já estão gostando do canal Então larga, se inscreve aí, curta, compartilha com os amigos E bora fazer o canal crescer junto aí Para mais aventuras, mais velocidade E mais upgrades aqui na moto Isso aí, valeu